É, meus amigos, ontem nós tivemos aí a apresentação do DICE Awards, onde foram premiados aí vários jogos em diversas categorias diferentes, assim como personalidades ali, pessoas importantes da indústria dos jogos também que receberam premiações, inclusive nosso querido Ed Boon entrou pro Hall da Fama, mas antes disso, cara, ele tinha dado uma entrevista pra galera do Game Informer aí falando um pouquinho sobre o que podemos esperar aí do próximo jogo da Netherrealm, cara. Sim, foi um dos pontos dentre vários que eles conversaram com o site, entendeu? Inclusive foi o último ponto, a última pergunta que eles trouxeram, e o Ed Boon falou algumas coisas bem interessantes que nós vamos comentar aqui com vocês. Saudações, Delisa, eu sou Caio Nobre, vamos para mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso aqui, Netherrealm e Ed Boon de modo geral, então já deixa seu like, inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E antes de começar, pessoal, eu queria aproveitar esse vídeo aqui, eu postei nas redes sociais, eu não sei se vocês me seguem lá, Twitter, Instagram e tal, fica sempre aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu postei lá nas redes sociais, mandando aquele parabéns delicioso pro nosso querido Ed Boon, rapaz, porque o cara merece. Por mais que a gente tenha, assim, a gente passe raiva com Mortal Kombat 11 aí, o jogo quebrado, o online meio zoado e tudo mais, Mortal Kombat é uma franquia que mora em nossos corações e pra nós aqui do Meia Lua, cara, ele tem um significado muito grande porque foi o jogo que fez o nosso canal, né, o nosso trabalho aí aparecer pra mais pessoas, fez com que vocês nos encontrassem. Então, assim, a gente deve muito a franquia Mortal Kombat. A gente tem um amor pelo jogo, assim, desde crianças, desde a década de 90 ali, com Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, 3 e tudo mais. E assim foi, por mais que eu, particularmente, não tenha tido tanto contato com a era 3D, assim, mas sempre foi um jogo que esteve presente na minha vida como um todo e ajudou demais a alavancar o nosso trabalho aqui no YouTube. A gente conseguiu muitas coisas também ao longo desse processo, conhecer muita gente bacana, inclusive vocês, queridos inscritos, que são o mais importante, cara, porque sem vocês, esse nosso trabalho aqui não existiria. Então, eu preciso, sim, dar aqueles parabéns sedosos, quentinhos e deliciosos pro nosso querido Bumbum, que tá aparecendo aí na tela pra você, porque sem o jogo dele e do John Tobias, cara, pode ser que a gente não tenha tido essa alavancada que a gente teve aí, como foi quando a gente começou a falar de Mortal Kombat aqui no canal. Então, é uma coisa, assim, que eu até comentei lá nas redes sociais, né, velho? O Ed Boon, ele merece, ele é um cara foda, é um cara super humilde, já tive a oportunidade de trocar ideia com ele na Brasil Game Show, mesmo que brevemente, assim, sabe, por um curto período de tempo, mas é um cara super receptivo, conversa, brinca e tal. Então, assim, ele merece, cara, ele merece esse post, ele merece essa premiação aí do Hall da Fama que ele recebeu no DICE Awards. E aí, meus amigos, vamos lá pro ponto importante, eu não podia deixar de passar essa mensagem aqui também, como eu deixei lá nas redes sociais pro nosso querido Bumbum, porque ele merece, entendeu? Franquia Mortal Kombat aí, mora no coração de muita gente, inclusive no nosso. E aí, rapaz, ele também participou de uma entrevista com o pessoal lá do Game Informer, como vocês podem ver aqui, ó, nesse post do site, né, onde eles fizeram realmente uma entrevista com o Ed Boon, o negócio é bem extenso, inclusive, falando sobre a carreira dele como um todo, basicamente, como é que foi ali a entrada dele nesse mundo dos jogos, como é que foi criar o Mortal Kombat, o sucesso que veio aí com o Mortal Kombat, quando ele mexia ali com as máquinas de pinball e tudo mais. Só que, assim, um ponto que chamou bastante atenção, inclusive, eu vou deixar esse link aqui embaixo que eu recomendo demais que vocês leiam, que é bem interessante. O ponto que mais chamou atenção aqui, galera, foi esse finalzinho aqui, ó, onde eles perguntam pro nosso querido Ed Boon, o que vem a seguir para Netherrealm? E aí ele responde, ó, Posso dizer que, por 10 anos, lançamos Mortal Kombat, Injustice, Mortal Kombat e Injustice. Quando quebramos esse padrão, havia muita especulação sobre o que faríamos a seguir. Posso dizer que havia uma razão pra isso. Existe, né, na verdade. A gente que ainda não sabe. E quando anunciarmos nosso próximo jogo, fará muito mais sentido. Neste ponto, terei muitos problemas se disser alguma coisa mais. Ou seja, ele comenta aqui que, se ele passasse alguma informação adicional acerca disso, ele poderia entregar alguma coisa. A galera, tipo, pô, tem aquele estalo e sacar o que que ele tá tramando. O que que a Netherrealm está tramando também, né? E aí, assim, meus amigos, primeiro ponto importante que ele menciona aqui, que ele fala nesse trecho específico dessa pergunta. Isso daqui, ó, Mortal Kombat, Injustice, Mortal Kombat, Injustice, até quebra de padrão. Porque, realmente, a gente aí, nos últimos 4, 5 anos, acho que talvez um pouco mais até, a gente vinha realmente nesse padrão. Primeiro lançaram o Mortal Kombat 9, depois veio aí o Injustice 1, aí veio o Mortal Kombat X, veio o Injustice 2, Mortal Kombat 11, e aí, quando a gente tava esperando ali no The Game Awards, aconteceu o anúncio do próximo jogo que, no passo lógico, de acordo com o que a Netherrealm estava seguindo, seria o Injustice 3, acabou não acontecendo. Ou seja, houve, sim, uma quebra de padrão, porque, atualmente, cara, nesse período que nós estamos hoje, já era pra Netherrealm ter anunciado alguma coisa pra nós. Ou seja, eles realmente estão trabalhando em alguma coisa diferente, que eles não puderam anunciar agora, ou eles estão esperando, sim, um momento específico. No The Game Awards, um pouco depois, o Ed Boon fala, tipo, ó, a gente não pôde anunciar esse projeto agora, porque a gente precisava ajustar mais algumas coisas ainda, e aí não foi o momento certo de mostrar pra vocês. E aí, com base nessa quebra de padrão aqui, né, cara? Eu acredito que essa quebra de padrão não seja simplesmente um atraso só no anúncio, entendeu? Eu acho que seja, sim, uma mudança no próprio jogo. Eu tava crente que poderia ser realmente aí um Injustice 3 no lugar de um Mortal Kombat 12, por conta desse espaçamento aí, mas a gente sempre tinha aquela coisa pairando no ar aí, por conta dos 30 anos da franquia, que é muito importante na vida do Ed Boon, e que conferiu a ele esse prêmio de Hall da Fama, entendeu? Foi principalmente o Mortal Kombat que deu pra ele essa marca aí na indústria dos jogos. E aí ele menciona aqui, pessoal, mais alguns pontos importantes nessa notícia, dizendo o seguinte, ó, havia muita especulação sobre o que faríamos, e há até hoje essas especulações, e aí ele continua, posso dizer que havia uma razão para isso, e quando anunciarmos o próximo jogo fará muito mais sentido. Se a gente parar pra poder pensar sobre essa frase que ele acabou de mandar aqui, eu consegui imaginar dois cenários possíveis, tá? E aí eu quero muito que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários depois, se vocês imaginam alguma outra coisa. Primeiro de tudo, falando aqui sobre o porquê eles quebraram o padrão. Primeiro cenário, 30 anos de Mortal Kombat. Eu acho que tá meio que na cara aí, né, porque o cara acabou de ganhar um prêmio de Hall da Fama no Dice Awards, por conta da franquia Mortal Kombat. Foi o que deu esse start, tá aí até hoje, eles falaram lá, inclusive, nessa homenagem que eles fizeram pro Ed Boon, que o MK é um dos jogos que mais vende, os mais novos no caso, né, que estão mais vendendo aí em comparação do que eram os antigos e tal. Então assim, nós estamos no aniversário de 30 anos da franquia, e seria sim uma ótima justificativa pra quebra desse padrão, onde eles não iriam lançar um Injustice agora, e sim mais um Mortal Kombat, mesmo que depois do 11 aí, mas mais trabalhado, uma melhoria de mecânicas e tal, e de uma forma que comemore essa data tão importante neste ano pra essa franquia muito grande aí, na vida do Ed Boon, na vida do John Tobias, na vida do Netherrealm e tudo mais. Pode ser um Mortal Kombat 12? Pode. Pode ser alguma outra coisa aí especial pros 30 anos de MK? Pode também, entendeu? Mas esse é um dos cenários que eu imagino que possam justificar essa quebra de padrão, os 30 anos de Mortal Kombat. O segundo cenário, cara, que eu imaginei assim, que eu comecei a matutar com meus botões aqui, que poderia ser, é um jogo totalmente novo, de luta, mas assim, um jogo com um nome grande, entendeu? Já vinha aí acontecendo várias especulações, vários rumores de que a Netherrealm poderia estar fazendo um jogo da Marvel, ou então um jogo da Marvel vs. DC, jogo de luta no caso. Só que assim, um jogo Marvel de luta, ou então um Marvel vs. DC, seria de um tamanho, seria uma parada tão foda, que realmente justificaria sim essa quebra de padrão. Principalmente Marvel vs. DC, cara. Imagina a gente ter ali os super-heróis da Marvel e da DC, que são empresas concorrentes, a gente sabe muito bem disso aí no mercado, eles se enfrentando, cara. Imagina ali o Homem de Ferro brigando com o Batman e assim vai. Isso seria uma coisa muito foda de acontecer em um game de luta padrão Netherrealm, entendeu? Porque os caras, por mais que eles derrapem ali, né? Deem uma catracada nos seus jogos ali, como foi o Mortal Kombat 11, que tem muitos problemas até hoje. Não tem como a gente negar que a Netherrealm é sim uma das maiores empresas de jogos de luta hoje em dia. E este seria sim um bom ponto para uma quebra de padrão, onde eles iriam anunciar aí um jogo grandioso com essas duas empresas também muito grandiosas. Mas assim, na opinião agora do Caião aqui, rapaz, o que eu acho que pode justificar aí essa quebra de padrão? Eu acredito mais nesses 30 anos da franquia. Por quê? Nós temos visto aí, pessoal, nas redes sociais, muitos indícios que apontam para alguma coisa de Mortal Kombat que está acontecendo, principalmente por parte aí de atores dos filmes clássicos, coisas clássicas também ao longo do caminho, não apenas dos filmes, né? Pegar um exemplo aqui para poder ficar bem claro, o Chris Casamassa, mano, que fez o Scorpion original do filme de 1995, ele postando aquelas coisas no Instagram dele lá, ele falando que ele recebeu o outfit do Scorpion original, ele tinha perdido, mas está de volta para ele, espere Mortal Kombat Multiverso aí em 2022, espere por novidades, ele postou uma imagem no Instagram dele ali desenhada do Scorpion do Mortal Kombat Rebirth, se eu não me engano, que é aquele feito do Machinima, o dele e o do Hiroyuki Sanada. Então assim, cara, tem alguma coisa sim em produção a caminho, eu acredito, para Mortal Kombat. E eu acho que o que irá justificar essa quebra de padrão é justamente essa data tão importante para essa franquia, ainda mais agora que o Ed Boon ganhou um prêmio por conta principalmente do Mortal Kombat. Mas isso aí é só um machismo da minha parte, eu não sei de nada, rapaz, a gente vai ter que esperar poder ver mesmo a confirmação, e é claro que agora eu quero saber de você, querido espectador que está assistindo agora, o que vocês acham que está acontecendo? O que vocês acham que vai justificar aí essa quebra de padrão da Netherrealm? Deixa aqui embaixo suas opiniões acerca disso, pessoal, eu vou adorar ver de cada um aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. A gente vai ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí, até mais e... FUEMOS, meus amigos! FUEMOS, meus amigos!